Alô mulherada, que? Que? Toma, toma, toma pau, toma, toma na xereca Toma, toma, toma pau, toma, toma, toma da xereca Se é isso que tu quer, então aguenta a sua sapeca Olha, toma pau, toma, 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 toma tudo da xereca Toma, 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 toma tudo da xereca Se é isso que tu quer, então aguenta a sua sapeca Olha, toma, 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 toma tudo da xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Alô mulherada, que? Que? Toma, toma, toma pau, toma, toma na xereca Toma, toma, toma pau, toma, 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 toma da xereca Se é isso que tu quer, então aguenta a sua sapeca Toma, 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 toma tudo da xereca Se é isso que tu quer, então aguenta a sua sapeca Toma, 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 Tom, 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 Tom